E aí galera, beleza? Estou aqui com mais um vídeo do canal e nesse vídeo galera eu vou ensinar como você pode baixar e instalar o Minecraft Pocket Edition versão 0.15.1 A versão mais atualizada aí do Minecraft PE. Galera, o link para download está aí na descrição do vídeo. Ele vai levar aqui para o meu site. Já está aberto aqui para vocês para facilitar. E lembrando, aqui no site tem agora novidade. Se você pode baixar nas versões 2.3 para cima e na versão 4.0 para cima. Essa é a versão do seu Android. O meu é a versão 5.1, se eu não me engano. A versão do meu Android. Então eu baixo aqui na versão 4.0. Se a sua for menos de 4.0, inferiu a 4.0, você vai ter que vir aqui e clicar aqui Android acima de 2.3. Escolha um dos três servidores e faça um download, beleza? Após ter feito o download, vocês vão aí na pasta onde está o seu download aí. Só lembrando, galera, que para você instalar aplicativos fora da Play Store, você precisa permitir fontes desconhecidas. Se você não sabe fazer isso, é só ver meu último vídeo aí de como instalar o Minecraft Pocket Edition. E lá mostra como fazer essa configuração rápida aí, bem rápida. Você clica lá, eu nem mostrei aqui, você clica aqui e vai instalar. Próximo e clica agora em instalar, beleza? Galera, aí vai aparecer isso aqui, ó. Vocês vão clicar em o sistema decide e vai começar a instalação aí do seu Minecraft. Só aguardar aqui. Pronto, galera. App instalado. Vocês vão dar um concluído. E vamos aqui no app Minecraft PE. Tá aqui. Vamos abrir ele. Vamos testar. Pronto, tá aqui o Minecraft. Aqui embaixo, vocês vão poder notar aqui, ó. Versão 0.15.1. Galera, não sei se vocês vão ter o mesmo problema que muitos tiveram. Que na hora da instalação, não consegue clicar no botão de instalar. Eu tive que reiniciar. Meu smartphone aqui, eu tive que reiniciar e instalar, tentar instalar de novo. Aí funcionou. Não sei se vocês vão ter esse problema. Eu acho que não. Vou criar aqui um novo mundo. Gerando o mundo. Pronto. Tá aqui o Minecraft 0.15.1. Essa é a versão oficial do Minecraft. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deem like aí no vídeo. Compartilhem nas redes sociais. Divulguem o máximo, galera. Muito obrigado. Um forte abraço. E até a próxima. E até a próxima.